Música É isso mesmo produção, tem cara que tá entrando novo no jogo aí Que entrou no bonde dos mirintos e vai tomando o cu Caralho, todo mundo pegou a porra do bagulho, eu não peguei mano Vai ser todo mundo explodindo, todo mundo Nossa, o cara tá de vaca, de infernos ali mano Ah velho, sai daí Ave Maria, já explodiram eu aqui Já me explodiram, filha da puta Aff, olha que cuzão Pedro Neto 12, chupa o cu Olha, seu filha da puta Caralho velho, filho de maluco Mas pra que que você coloca essa porra no GTA né, filha da puta Corrida, eu não sou maluco Nossa, passou na minha orelha velho Passou na minha orelha meu irmão O bagulho é que Ai, ai caralho O cara me fudendo Contornei a parada, estou em terceiro O cara fez ali, se lascou Nossa velho, que que é isso aqui mano Olha isso aqui dele Ó, o cara não deixou eu pegar o check point É um desgraçado mesmo Filho de uma descabaçada Filho de uma mardeta Eita porra, olha isso aí Eita nossa senhora Peguei de primeira Peguei de primeira Ah mano, o cara tava restaurando na ponta do bagulho ali Cara, é muita palhaçada Vai titio bião, vai titio bião Que você é o primeiro cara Você está em primeiro cara Nossa, se eu conseguisse descer no chão né Queria descer pro chão Não, descer pro alto Tietio bião está em primeiro aqui Conduzindo a sua Osiris Monstruosa Nossa senhora O bagulho me sentindo a montanha-russa aqui tio Mano, deu até um frio na barriga Ah meu, você não fez isso Filha da puta Seu pau no cu Vai parar no olho do cu da sua mãe Desgraça O filho do O filho da puta Parou lá em cima do A-Ride Meu, vai chupar uma rola Seu desgraçado Filho de um demônio Tato está bravo ali Calma adratinho Você olha o coração, cara Vamos devagar Conduzindo a nossa parada aqui Nosso Osiris 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 Vamos lá Vamos lá Continuando aqui Tietio bião Primeiro Era pra mim ter pego de primeira Cara Tem terceiro aqui já Esses filha da puta Maldito Velho O cara do carro azul Me fudeu Filho de uma descabaçada Velho Cara, como que eu vou pegar Esse checkpoint ali? Não sei não Tô chegando Cuidado Tô chegando Devagar Nossa senhora Vai ficar rodeando Sei lá Como que eu vou pegar Isso aqui velho Sei lá Não sei não Onde você tá Eu sei lá Acho que eu vou ter Que pular aqui de novo Nossa velho De novo De novo Caralho Tem cara me empurrando aqui É você né Eu não Tô em terceiro Longe Tô empurrando Quem aí Tio 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 Não faz isso comigo não Fio do caralho Tô em segundo Terceiro Tô em décimo Tô em mil Tava em primeiro Vai se foder Olha lá Ah velho Nossa vai ter que voar ali Tem que voar e pegar ali Como assim Eu não entendi nada Ah não Não Puta que gordice Não faz essas coisas não Eu não tô entendendo Essa corrida O que eu tenho que fazer aqui Tem que fazer de novo Tem que fazer É tem que fazer de novo Caralho Você tá maluco Tá drogado Mas é quantas voltas Uma só E tem que fazer Dez vezes É Mano Mano Esse cara do inferno Ele tá me perseguindo Esse filho da puta Cadê o nome dele Maldito Filho de uma égua Filho de uma égua Cara Eu fiz uma merda ali Ele era pra me estar imprimindo Olha lá Ele tá dando ré Ele tá dando ré Pra foder a vida dos outros Olha aqui Filho da puta Seu desgraçado Calma Olha o coração Mano Que cara otário Que cara trouxa Ele ficou lá em cima parado Fodendo a vida dos outros Que caralho É Ele tá fazendo isso faz tempo Ele tá lá ainda O pau no cu Vai se fodeu Dei só um totózinho Na bunda dele Bião Joguei ele pra baixo Faz uma coisa Que ele é um trouxa Esse moleque trouxa Deve tá comendo a lasanha A bunda gorda pesada Não consegue fazer nada Cheia de pela A bunda dele Bunda de geleia Do caralho Filho da puta Acabou com o meu jogo Vai se foder Bunda de ursito Ursito panda Opa Vamos lá Deixa o Dato Tá em terceiro Aqui no bagulho Vamos lá Em quartos Eu tava em primeiro Primeirão Só que eu mosquei Passei direto Passei o bagulho direto Ah lá de novo O gordo maldito Tome baleia maldita Filho do Filho do panço Porra mano O Mauro Munhoz Me derrumou Me matou Filho de uma puta Sua mãe Me ama Aquela Porra de nada Galera Lembrando que isso aqui É estresse e brincadeira Tá Não vai levar aí a sério Daqui a pouco Eu sou muito filha da puta A gente tá brincando É o fervor do momento Do jogo E a gente xinga a mãe mesmo Porque mãe Dos outros É feito pra ser xingada Caralho Vamos lá então Eita Terminaram já Em terceiro Seria eu O terceiro Terminei Só pra você fazer uma curvinha Muito louca Essa corrida Muito louca Essa corrida Vai Vião Vou fazer ela de novo Que eu não vou me conformar Que esse gordo maldito Me lascou Filho de uma gorda Vai Vião Tá terminando aí Já vai terminar em quarto Tá bom Vião A gente tá reclamando o que Acelera Mano Você terminar em primeiro Que dinheiro Mano É erro Eu vou colocar essa corrida mesmo O Vião vai terminar Depois ele vai jogar sozinho Com os caras da pai Pra terminar em primeiro Dá tchau Vião Já que você não vai Falou Valeu galera Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bundas Gostosas e gordas Gostando deixa aquele like Favorito Pra ajudar na avaliação Na divulgação O boi dos vídeos Estará na descrição E fui É nóis que heróis É nóis que heróis É nóis que heróis E é nóis que heróis